O Neto aceita! Começou fechado, dá pra frente! Santo Antônio de Poz, interior de São Paulo, o clube onde o Neto nasceu para o futebol. Na verdade, o Neopossense é a minha raiz, assim, né? As minhas lembranças de Santo Antônio de Poz, elas são muito aguçadas, porque lá é onde foi tudo que a minha vida, tudo foi feito lá. Pois é justamente o seu José Carlos que nos conta essa trajetória, há quase 50 anos. Ele dormia com a bola. É mesmo? Dormia, sim. A mãe dele sabe disso. Ele tinha o berço dele, bola, bola, pai, bola, bola. Aí ele aprendeu o primeiro chute no Neopossense. Se ele aprendeu a chutar direito, a narração de Luciano do Vale, diz tudo. Golaço, golaço, golaço! Gênio, gênio! Mas antes da gente seguir com o jogador profissional, que tal mais um pouquinho da infância de Neto? A primeira escola, e a casa onde ele nasceu. Eu nasci de parteira, eu nasci numa casa no fundo, que era um quarto só, onde meu pai morava com a minha mãe. As pessoas não sabem o que eu vendi cachorro quente, as pessoas não sabem o que eu fui servente de pedreiro, servente de pedreiro, meia cuia, hein? Nenhuma dessas atividades jamais superou a paixão dele pelo futebol e todo o esforço para seguir o sonho. Há mais de 40 anos, tem um caminho que certamente José Ferreira Neto guarda na memória. Quando ele voltava do treinamento do Guarani, desembarcava aqui com o pai. Ficava esperando um bom tempo carona, mas quando ela não vinha, os dois seguiam a pé mesmo, quase 10 quilômetros de estrada, de volta para casa. Quanta vez nós vinha a pé contando as faixas no meio da estrada. Não era asfalto, não tinha... A gente não tinha o que a gente dá para os filhos hoje, né? Por conta do futebol, teve de amadurecer ainda menino. Uma criança de 12 anos morar sozinho em Campinas, junto com pessoas de maior idade, de 16, 17 anos, ele batalhou bastante. E se tornou um homem, né? Um homem de posse. E tá lendo. Incontestados. Por isso! E aí